E hoje, olhando este futuro no horizonte que queremos que seja um futuro diferente, valorizamos aquilo que nos une, esquecendo aquilo que nos depara, ao darmos aqui em Porto Alegre os primeiros passos do Fórum da Energia e Clima. Associações como este Fórum para a Energia e Clima são da maior relevância. Para universalizar o conhecimento, para discutir, para gerar compromissos e para gerar compromissos que se alarguem e que cheguem a todos nós. Mais de 20 membros fundadores, espalhados por 9 países da Cplp, juntaram-se e criaram este Fórum que, num curto espaço de tempo, juntou saberes e experiências na luta pelo clima e pelo futuro do nosso planeta. Juntamos a língua portuguesa. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Meio-Príncipe e Timor-Leste. É transformar este espaço da lusofonia como espaço contribuído líquido para as alterações à escala global. É esta organização da sociedade civil que realce aquele que deve ser, e podemos afirmá-lo, um dos temas de topo da agenda global. Demonstração clara do poder e da força que os cidadãos têm de se organizarem em torno de causa. Para, em parceria e de forma multicultural, abraçarmos a causa do ambiente e da luta contra a crise climática. Em prol de um projeto coletivo, que é o projeto de podermos, em conjunto, sabermos e termos conhecimento para, na rede dos países que compõem a Cplp, combatermos as alterações climáticas. Muitos parabéns e muito obrigado por o vosso trabalho. Muitos parabéns e muito obrigado por assistir! Muitos parabéns e muito obrigado por assistir! Obrigado.